Sejam bem-vindos ao canal Gaborg, meu nome é Guilherme, rapaziada, é o seguinte, nesse vídeo eu vou te mostrar algumas camuflagens que você consegue utilizar na Warzone muito daora para suas armas e uma nova variante que vocês já viram na capa que tá muito top. E eu vou dar um passo a passo de como você pode conseguir ela dentro do seu Call of Duty, beleza? Então se você gostar desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal se você for novo aqui e bora pro vídeo porque tá lotado de novidade. Bom rapaziada, vamos começar aqui com algumas camuflagens muito tops. Pra quem não sabe, a gente está jogando aqui a nossa Season 5, tá? E se a gente vir na aba Desafios, a gente consegue ver bastante coisa. Uma das camuflagens que eu sempre dou uma olhada falando pra vocês pegarem, são as partes grátis, beleza rapaziada? Aqui ó, só nesse evento já tá tendo 4 camuflagens e essa camuflagem aqui é animada. Então é uma das melhores camuflagens que o jogo já teve e a gente tá tendo aqui uns eventos. Então sempre fica de olho de eventos que sempre traz coisas novas pra gente, tá? Outra coisa é você pode vir no seu próprio armamento e cada arma tem uma camuflagem específica. Eu já fiz vários vídeos de camuflagens muito específicas e daoras, tá? Que tem aqui simplesmente porque a galera não sabe, tá? Armas do MW2, armas do MW3 que tem camuflagens muito daoras e as pessoas não conhecem. Por exemplo, essa daqui é uma das melhores camuflagens, entre aspas, grátis do jogo porque ela é bem colorida, bem daora. Mas obviamente tem camuflagens muito mais daoras, como eu já trouxe pra vocês a da própria Kar. A Kar, ela tem camuflagem que brilha no escuro, mano. E essa camuflagem Eibu é uma das camuflagens mais daora do jogo porque ela brilha no escuro. Ela é muito top, rapaziada. Mas a gente tá tendo uma camuflagem animada que tem toda temporada. Sim, pessoal, se a gente vem aqui na aba de desafios semanais, né? Voltando aqui no caso pra mostrar pra vocês, aqui quadradinho desafios e semanal. A gente tem a semana do 1 ao 8. Só que as 6, 7 e 8 ainda estão bloqueadas porque não foi liberado. Mas a gente tem pra gente, no caso, essa camuflagem aqui. E no caso, você concluindo quaisquer 5 desafios, tanto do zumbis, multijogador ou do beta royale, você desbloqueia, no caso, uma variante aqui pras suas armas, né? Mas concluindo pelo menos 5, você já conta 1 aqui nesse daqui, rapaziada. Então, por exemplo, vamos supor que você tem o Warzone grátis. Você quer concluir 2 aqui, mas você tem a versão paga do MW3. Você quer concluir 1 no zumbis e mais 2 no multijogador. Vai contar como 5, como se você fizer 5 aqui também, vai contar 5 aqui também, 5 aqui também. Então, depende do jeito que você quer fazer. Às vezes eu vou no multijogador, faço 3, vener zone, faço 2. E fica mais fácil pra você. Mas ao longo da temporada, vai desbloqueando semanas. E você vai ter que fazer todas essas coisas que eu acabei de falar em cada semana. Pelo menos 5 desafios aqui. No caso, essa semana 5 libera pra gente a nossa nova arma, que é o arco, beleza? Mas quando o Shelly liberar a semana 6, 7 e 8, a gente vai poder fazer isso e desbloquear essa recompensa. Que nada mais é do que uma camuflagem animada pras nossas armas. É top. Eu admito que essas camuflagens de temporada já vieram já bem mais daorinhas, tá? Mas essa daqui é animada e que nem tá falando, é de graça até injeção na testa, rapaziada. Então, pegue essa camuflagem que é bem top. E querendo ou não, por mais que ela não seja a camuflagem mais bonita do jogo, ela é uma camuflagem que vai ficar muito rara. Porque depois que acabar a temporada, será impossível conseguir ela na sua conta, beleza? Então é isso, rapaziada. Bora pra próxima camuflagem. Uma das camuflagens que eu já trouxe pra vocês é que nessa aba desafio, a gente tem aqui a Rock Compensas do Warzone. Aqui a gente tem várias camuflagens grátis, tá bom, rapaziada? Que a gente consegue jogando, tá? Fazendo Warzone. Eu já fiz um vídeo exclusivamente sobre essas camuflagens, tá? Se você quiser dar uma olhada de como conseguir, essa daqui é uma das camuflagens que mais brilha no jogo. Aqui ele não tá aparecendo, mas é uma das camuflagens que mais brilha no jogo. Tá um vídeo aqui no card pra você dar uma olhada pra desbloquear essas camuflagens aqui e saber esses desafios secretos, beleza? Também tem da temporada anterior, que também tem umas camuflagens bem daoras, tá bom, rapaziada? Que eu também já fiz vídeo, se vocês quiserem dar uma olhada, tá no canal também. Mas vê aquele vídeo que tá lá no card primeiro, pra você entender e fazer essas daqui também, né? Mas a gente tem a missão de campeão. Pra quem não sabe, a missão de campeão é a Nuke, uma das missões mais difíceis do jogo. E se a gente dar uma olhada aqui, a gente consegue ver que ela dá uma recompensa de camuflagem pra gente. E pra mim, essa daqui é uma das melhores camuflagens do jogo. Lembrando que a missão da Nuke é extremamente difícil, não é fácil de fazer. Eu tenho um passo a passo de como fazer ela na Rebirth Island aqui nesse vídeo do card. E lembrando que essa versão aqui animada laranja e vermelho, né? Amarelo, laranja e vermelho. Ela é a variante, né, de uma camuflagem que se você fizer a Nuke no Battle Royale, no Map of Six, não. Caso você faça na Rebirth Island, no caso, a camuflagem vira outra. Ela vira uma camuflagem roxa com verde, bem da hora também. Lembrando que você também tem ganha skin, tudo essas coisas, né? Bem da hora pra gente, beleza? Mas é um desafio extremamente difícil, não é todo mundo que consegue, tá? E rapaziada, é o seguinte. Agora eu venho mostrar pra vocês outra camuflagem. A camuflagem em questão, rapaziada, é da nova arma corpo a corpo, a lança. Ela tem essa nova camuflagem bem da hora, exposição de cores. Parece aquele tipo de camuflagem, tipo, que era aquelas TVs antigas, né? Começando assim que ficava quando os canais ficavam indisponíveis. Infelizmente não tá tão bonita a qualidade aqui, porque meus gráficos estão no menor possível, tá bom, rapaziada? Mas essa é uma nova camuflagem que com uma arma vai ficar bem top. Então se você quiser, é só colocar a lança pro nível 4, beleza? A nova arco também trouxe essa camuflagem aqui, mas ela é mais difícil de ver. Mas ela é bonitinha pra quem gosta de um roxo claro, é bem top também, rapaziada. E eu acho que agora a estrela do vídeo é a hora da gente falar da camuflagem, no caso, variante STG Galaxy. Rapaziada, pra deixar claro, estamos vendo essa daqui, né? No caso, entre aspas, eu vou ensinar pra vocês numa tradução, no caso, para o vídeo do Mr. Dalek JD, rapaziada. Porque ele fez um passo a passo em inglês e a gente vai estar traduzindo aqui em português pra vocês. Eu vou te dar um resumo do que você tem que fazer, ok, rapaziada? A primeira coisa que, no caso, a gente precisa fazer é o modo Zombies, rapaziada. Sim, essa camuflagem é exclusiva do modo Zombies e é meio meh de conseguir fazer, beleza? Pra primeira coisa que você vai ter que fazer, no caso, é ter feito todas as missões do jogo. Porque, querendo ou não, ela é a missão final, o ato final dos Zombies, beleza? Então, você só vai conseguir desbloquear isso, fazendo, no caso, o ato final. A próxima vez, a gente vai ter que ativar esse portal, beleza? Ele é um portal de fenda que leva a gente pra, querendo ou não, o último mundo do jogo. Nisso, a gente vai ter que ir pra essa localização. É meio que o centro do mapa e vai ter um ovo dourado. Esse ovo dourado, a gente tem que jogar esses bagulhinhos que a gente acha no mundo normal. Tá aqui, pra quem joga os nomes, tá bem familiarizado. E achar esse item dourado que vai dropar de dentro desse ovo. Nisso, com o celular impostos, a gente vai ter que procurar flechas pelo mapa. Essas flechas vão dar pra gente a localização de um crânio dourado. Achando, né, chegando perto, você vai achar esse crânio dourado. E pegando ele, você vai ter que fazer outro passo a passo. Que é voltar no mesmo prédio onde tava aquele ovo e achar essa estátua de baleia. Assim, você vai ter que subir nela e fazer uma negociação. Você vai ter que negociar esse, no caso, essa caveira dourada com essa baleia. E assim, você vai ganhar um pendrive, um item de pendrive. Nisso, no mapa, vocês vão ter que se dirigir pra essa localização aqui, rapaziada. Chegando nessa localização, a gente vai ter que subir em cima do prédio. Assim, a gente vai chegar até a área de um computador. E a gente vai ter que interagir esse pendrive, no caso, com o PC. Interagindo com o PC, a gente vai ganhar, no caso, uma nova coisinha. Que é a capacidade de enfrentar esse boss, rapaziada. Sim, vai spawnar esse boss pra gente. E derrotando ele, a gente vai ganhar uma chave, beleza? Essa chave é muito importante. Porque assim, voando em volta das proximidades, a gente vai ter esse prédio. Onde vai ter esses trailers, no caso, esses ônibus voadores estranhos. E chegando aqui em cima, a gente vai ter uma porta, pessoal. Onde a gente vai ter que usar a nossa famosa chave, beleza? Entrando aí, a gente vai ganhar essa, no caso, essa case. Tá bom? Que a gente tem que pegar. E aí, vai ter um portal. Onde você terá que atravessar. Chegando aí, a gente está, no querendo ou não, o mundo final. Onde a gente vai enfrentar o final boss do modo zombies, rapaziada. Essa entidade gigantesca. Onde não é nada fácil, né? A gente tem que pegar, destruir essas orbs que ficam ao redor do corpo dessa entidade gigante, né? E tomar cuidado. Porque querendo ou não, mano, não é um trabalho fácil. Querendo ou não, é o boss final desse modo que é bem top, ok? E agora, o trabalho, querendo ou não, é bem intuitivo. A gente tem que ficar desviando, a gente tem que ficar pulando de ilha em ilha, porque vai spawnar muitos bichos, tá? A gente vai tomar, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que derrotar essas orbs aí, rapaziada. E no final, a gente derrota, né? Só drenando a vida desse bicho. E depois de derrotar essa entidade, né? A gente vai ter essa grande explosão de cores. Admito que foi uma missão bem top dos homens, né? Se duvidar, a mais da hora. Porque querendo ou não, foi o fechamento desse novo modo. Mas com isso, a gente vai desbloquear a nossa Blueprint Galáxia da nossa STG. Mais alguns itens pra quem quiser continuar jogando os homens, porque querendo ou não, os homens ainda é continuável jogável, mesmo depois de você zerar. E assim, a gente desbloqueia a nossa tão amada, sonhada STG Galáxia. Essa é uma das camuflagens mais bonitas do jogo inteiro. Camuflagem, entre aspas, né? Ela é uma variante pra STG, ok? Ela é Galáxia, lembra a versão do Fortnite. Ela tem traçante, tá bom, rapaziada? Ela é realmente uma variante muito top. Uma das mais daoras do jogo inteiro, tá? Lembrando que ela não é 100% grátis, porque você precisa fazer tudo do modo zumbis e os modos zumbis é pago. Mas se você tiver o Game Pass, né? Ou as versões grátis, né? Que eles dão, geralmente. Dá pra fazer, mas demora muito. Mas dá pra fazer. Mas tem que ter muita força de vontade. Mas a recompensa é da hora, porque é uma das melhores variantes traçantes do jogo inteiro. Então é isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal se você gostou desse vídeo, beleza? Sempre tô trazendo esse tipo de vídeo pra vocês. Então se inscreve aí pra você não perder os próximos. Se você quiser a playlist de Warzone Dicas, tá aqui no card. Com mais de 100 vídeos de Warzone Dicas pra você melhorar e se tornar um pro player aqui no Call of Duty Warzone. Rapaziada, é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço, Guilherme. Valeu, falou e fui! Fui!